Oi, eu sou a Paula, da Tooltester. Então você foi filtrando as suas opções até chegar na Wix e agora quer começar a criar um site por lá. Mas, com tantos planos à disposição, qual deles será o melhor para você? Venha conhecer todas as opções com a gente. Primeiro de tudo, sim, você pode publicar um site Wix de forma totalmente gratuita. A má notícia é que, nesse caso, você não pode usar o seu próprio nome de domínio para o site. E os seus visitantes verão um banner da Wix no topo da página. Mas, ainda assim, ele pode ser bom o suficiente para vários projetos pessoais. Esta é a página de preços da Wix. Se você estiver montando um blog ou um site pessoal e não planeja vender nada, vai ficar entre um desses quatro planos. Agora, se você pretende vender produtos ou serviços, vai precisar de um dos planos para negócios. Você tem a opção de pagar pelo seu plano por mês, por ano ou a cada dois anos. Quanto mais a longo prazo, mais barato o plano vai ser. O preço final será sempre confirmado antes de finalizar a compra. O plano Conectar Domínio é basicamente auto-explicativo. Por R$ 6,00, ele permite que você conecte o seu próprio domínio ao site. Mas isso não apaga o anúncio da Wix na página. E, de resto, é tudo igual ao plano grátis. Largura de banda de 1 GB com armazenamento de 500 MB. Mas vamos partir, então, para o plano básico, que é o plano não comercial de melhor custo-benefício. Assim como todos os outros planos pagos, ele não vai exibir mais os anúncios da Wix e ele vai incluir um nome de domínio grátis no primeiro ano. Depois disso, o domínio vai custar ali cerca de 15 dólares por ano. Mas considere uma margem de erro nesse preço, que pode variar de acordo com o que você escolher. Apesar do plano básico ser classificado como um plano pessoal, ele costuma servir bem para uma pequena empresa. A largura de banda de 2 GB deve cobrir ali entre 2 a 3 mil visitantes mensais. E os 3 GB de armazenamento é suficiente para um blog atualizado regularmente e algumas centenas de imagens. Não precisa dar muita importância para o critério horas de vídeo, que aqui indica 30 minutos disponíveis. Você não precisa carregar os vídeos pela Wix. Pode simplesmente usar um serviço de streaming externo, como o YouTube ou o Vimeo, e tranquilamente embutir esses vídeos no seu site sem nenhum limite. Se você precisa de ainda mais armazenamento e largura de banda, pode fazer um upgrade para o plano ilimitado. O plano ilimitado não tem limite de largura e de banda, e isso significa que a Wix não vai restringir o número de visitantes do seu site. Além disso, o plano oferece 10 GB de armazenamento. Isso é importante caso você pretenda carregar uma grande quantidade de mídia. 10 GB serão mais do que o suficiente para algumas milhares de imagens. Aqui você também vai encontrar alguns bônus, como por exemplo armazenamento extra para os vídeos, cupons de anúncio e alguns aplicativos também para você analisar e melhorar o seu site. Mas sinceramente, a verdade é que a maioria dos usuários não vai precisar desses recursos. Você pode obter cupons de anúncio, por exemplo, facilmente em outros lugares. Você também pode se listar a diretórios e conectar o seu site ao Google Analytics de graça. Então os aplicativos aqui não são tão úteis assim. Por isso, nós só recomendamos o plano ilimitado se você realmente precisar de armazenamento extra e da largura de banda ilimitada. De todos os planos não comerciais, o plano VIP oferece um maior armazenamento, ou seja, 35 GB de espaço na web e 5 horas de vídeo. Ele também promete um melhor suporte com apoio ao cliente prioritário. Mas é bom enfatizar que a Wix é uma plataforma, no geral, mais voltada para iniciantes. E a sessão de perguntas e respostas é geralmente bem completa. A qualidade do suporte vai ser a mesma, a diferença é que você terá respostas com mais agilidade. Agora vamos ver os planos para negócios. O seu principal objetivo é aceitar pagamentos online. Em outras palavras, se você estiver querendo abrir uma loja virtual ou vender serviços por um sistema de reservas, por exemplo, você vai precisar de um desses planos. Ao contrário de concorrentes como o Shopify, a Wix não cobra nenhuma comissão sobre as vendas, o que é ótimo. Na maioria dos casos, o plano business básico será suficiente. Com ele, você pode vender produtos pela loja virtual, aceitar reservas, vender ingressos, aceitar pedidos de restaurantes, etc. Porém, se você quiser vender assinaturas, trabalhar com dropshipping, automatizar taxas sobre vendas, oferecer opções de fretes avançadas, vai precisar fazer um upgrade para o plano business ilimitado. Esse plano também é necessário para vender em marketplaces, como a Amazon. Por fim, temos o plano business VIP. Os recursos aqui são praticamente idênticos aos do plano business ilimitado, com a diferença de ter mais espaço de armazenamento e taxas automatizadas e a opção de criar um programa de fidelidade. Mas, pelo preço que você vai pagar, pode valer a pena explorar outros criadores de sites mais específicos para e-commerce, como o Shopify ou o e-commerce, que é o aplicativo da WordPress. E é isso. Embora existam sete planos, No geral, indicamos considerar o básico para sites simples e o business básico para sites de e-commerce. Caso ainda tenha qualquer dúvida, escreva para nós nos comentários. Obrigada por assistir.